O que é o microfone? Esse meu amigo arrasa demais, pelo amor de Deus Teaser monstro Vai começar a live do Rodrigo Teaser, hein, mano? Vai ter torta na cara? Que porra Tá maluco? Essa aí eu sou fã dessa música, galera Começando a live do Rodrigo Porra, olha esse cara, velho Ah, não Não, não, não Vai filha É a live do Rodrigo, te amo Lenin já tá aqui assistindo, ó Vai brincando Now music Music And we Don't care Don't make this Yes, son Que sensacional essa live Nem tanto, nem tanto Enfim, eu espero que vocês estejam em casa agora E que durante essa live E que durante essa live vocês possam de alguma forma Receber amor Porque essa live é só sobre amor Amor Essa é a live, hein? Caraca, olha ele lá Caraca, olha ele lá Rodrigo Teaser lá em Neverland, ó Lá na sala de ensaio do Michael Jackson, cara Que emocionante, cara Que cara abençoado Oi gente, acabei de chegar em casa E eu vim assistindo ele no carro De uma forma Como fã, obviamente Como homem de televisão E eu vim assistindo ele no carro E eu vim assistindo ele no carro Eu não vou te dizer Eu não vou te dizer Maravilhoso, né? Eterno, Michael, pelo querido Rodrigo. Aí, Rodrigo, você é demais, cara. Sou fã demais. Parabéns pelo trabalho. E olha só, uma amiga minha me chamou a atenção, essa live que tá acontecendo agora é o Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser é o melhor imitador do Michael Jackson. Se você curte uma live diferente, tá acontecendo uma live agora do Rodrigo Teaser, um tributo ao rei do pop, tributo ao Michael Jackson. Cara, impressionante esse cara. Faz o seguinte, arrasta esse vídeo pra cima. Começou! Rodrigo Teaser! Michael! Começou, hein? Corre lá no YouTube que o fenômeno tá lá, ao vivo. Rodrigo Teaser, o rei do pop. Toma, duta! Toma, duta! Toma, duta! Toma, duta! Toma, duta! Glowgang, glowgang, what up? Insta- Termon! Vamos lá. Vamos lá. Tributa Rei do Pop, a live. Olha que da hora, só esse começo já é animal. Tchau. 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 Tchau.